Pô Brasil, mais um papo de medalha no ar com as bronzeadas do tênis. Bronzeamos. Ela, Noelo, conta essa história um pouquinho no começo. É, começou no ponte de 2019 em Lima, a gente estava lá com a equipe, eu e a Carol. E aí a gente falou, ó, vamos ourar, ourar essa competição. E aí ficou ourmos, porque era a equipe inteira. E aí acabou que o dia, todos os dias era ourmos, aí a gente estava ganhando, o João estava ganhando. E aí pelo menos um de nós estava ganhando todos os dias, o João acabou indo até o ourmos. E aí ficou pra sempre, e aí a Carol a gente acabou pegando bronze e ficamos bronzeadas lá no pão também. E aqui também, e bronzeadas pelo sol, porque estava um calor demais. A Laura já já vai fazer uma surpresa pra gente, porque eu não vou falar ainda. Olha a cara de quem quer fazer a surpresa que ela dá. Mas é o seguinte, o papo de medalha é assim, ó, a gente vai falar sobre tudo que não envolve tênis, pra que as pessoas conheçam um pouco mais sobre vocês. Primeira coisa, Laura, a comida que você mais gosta, se você tivesse que ir pra uma ilha deserta, assim, e comer só um prato o resto da sua vida. Nossa, acho que estrogonofe. E aí, o seu? Sushi. Teve alguma música de vocês aqui, que tipo, que quando vocês forem embora vocês lembram dela? Tipo, ah, foi a época que a gente estava lá em Tóquio, ganhamos bronze e tal. Acho que o Índio Nacional. A gente não vai achar, isso vai marcar. A gente tentava antes de todos os jogos, inclusive no meio do jogo do terceiro lugar, a gente tentou no meio, entre o segundo set e o terceiro. Tem alguma mania estranha que a Luísa sabe que a Laura tem, que a Laura sabe que a Luísa tem? Alguma coisa, tipo, visual? Ela gosta de abraçar as árvores. Pra pegar a energia e estugar a energia do lugar. Olha. Não, eu acredito na energia do que é que todo dia eu tenho ido lá no gramado atrás dos aros. E eu vou lá, tenho agensórios, eu toco o ar e tal. E a Laura, tem uma coisa que você lembra, assim, tipo, uma mania estranha ou alguma coisa, sei lá, um ritual que você faz? Todo dia de manhã ela acorda e fala, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Felizassos. Ou competir em tudo. A gente anda de bicicleta. Eu sou muito competitiva. Tem que passar na frente. Tem que passar na moeda. Eu fico muito feliz. Filme e série. Vocês têm, sei lá, o último filme que você viu ou se você tivesse que dar uma dica pra quem está assistindo, um filme e uma série? Ah, uma série espanhola. Quem matou a Sarah? E você? Eu amo friends. Tem algum atleta, se vocês vissem ao vivo e vocês queriam muito tietar, assim, tem alguém que vocês acham que vão ficar meio, pô, essa pessoa aqui, eu sou fã. Letícia no fone, acho que a gente veio atrás dela pra tirar uma foto. Pra fechar, um sonho que vocês têm, porque assim, isso eu imagino que vocês estão vivendo um sonho, mas faz parte de um sonho. Medalha de ouro. Valeu, gente, muito massa. Eu falei que o sonho era útil, mas pra fechar tem a surpresa da Laura. A gente estava ali, tem um piano, ela tem toda uma arranhada no piano, não tão certo assim. Então ela falou, não, traz um violão que eu me garanto. Eu falei, é? E vai ser útil. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não passa, não me falta essa bromaça, eu não quero te ver. Me quero acreditar, vai ser diferente. E tudo mudou, você diz não saber o que houve de errado. Sensacional, agora sim a gente pode encerrar o papo de medalha com esse show privado aqui no Canal Olímpico do Brasil. Obrigado, Lau. Obrigado, Lu. Prazerzaço. Até a próxima, valeu, pessoal. Pronto.